dessas fotos. Bom, os restos mortais de Marley de Junqueira foram enterrados no município de Conceição do Coité, que fica a cerca de 200 quilômetros de Salvador. Depois de um ano de angústia, parentes e amigos da engenheira se despediram em clima de muita tristeza e claro, não poderia ser diferente também de muita revolta. A pequena capela ficou lotada de parentes e amigos de Marley de Oliveira Junqueira. A angústia pelo desaparecimento da engenheira e a esperança de reencontrá-la com vida agora davam lugar a tristeza e revolta. O pai de Marley de estava inconsolável e pediu justiça. O momento mais difícil da minha vida chegou esse agora. Porque não esperei, não esperançava, esperançava receber minha filha com vida. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Agora a família, eu como pai, a família toda espera que a justiça seja feita. A mãe da engenheira teve dificuldade de acompanhar a cerimônia e do lado de fora da capela foi amparada por amigos e um dos filhos. Nós queremos somente que seja feita a justiça, né? Que ele venha aqui, a pessoa que fez isso, venha pagar pelo ato que ele fez, somente. Pela crueldade que ele cometeu com a minha irmã. Levada pelos parentes, a mãe de Marley de conseguiu se aproximar do caixão para uma despedida emocionada. Eu te amo, minha filha, eu te amo. Eu te amo, minha filha. Oh, meu Deus, meu pai. A avó da engenheira também passou mal e teve que ser atendida. O que a gente só pede nesse momento é só que a justiça seja feita, na verdade, velho. Tenho certeza que quem fez isso vai pagar, porque não foi só o fato dele matar uma pessoa. Ele destruiu várias famílias, na verdade. Marley desapareceu em agosto de 2010, depois de sair de casa para ver o ex-namorado, Antônio Luiz de Jesus, que está preso no complexo da Mata Escura, em Salvador. Ele é o principal suspeito do crime. A alçada da engenheira foi encontrada na ilha de Itaparica, no dia 29 de julho. A identificação foi confirmada por um exame de DNA. O crime bárbaro chocou a população de Conceição do Coité. Ela é uma pessoa muito querida, os pais. A população toda dizia mal a ela. Abalou a cidade. Muito, muito, muito mesmo. Muito tristeza mesmo. E foi com manifestações de carinho que a população protestou no cortejo pelas ruas da cidade. Exibiam cartazes em que a engenheira era chamada de guerreira, tentando tirar da dor a força para buscar justiça. Com aplausos. É o que a família busca agora, a justiça. Pelo menos a primeira fase aí do sofrimento já acabou. Que era a incerteza, a dúvida com relação ao paradeiro da Marleide e da engenheira. Porque só a família tinha esperança ainda de encontrá-la viva, mas a esperança foi por água abaixo. Ponto final. Acabou o drama, pelo menos. E agora o que a família busca, Aninha, é justiça. Que o ex-namorado lá, ele continua preso. E que se ele for o responsável de fato, que ele continue atrás das grades. É isso que a família quer. Justiça.